Quero colar em cada canto do mundo Querer não é poder, ouvi isso lá no fundo Um passo a mais me leva pra conquista Um passo a mais pra que eu não desista Não desistindo, o sonho vai fluindo Hoje a recompensa é você tá me ouvindo Rap é trabalho, correria e disciplina Sem rotina, nicotina, com café três da Martina Tic-tac passou, o tempo não espera nem sabota, ficou Fazendo a minha não adianto, eu não me espanto Com asas de demônio, alma chora enquanto canto Em cada canto da cidade uma verdade Serotonina não vem com prazo de validade Na atualidade, com personalidade Palavras são ações virando realidade Humanidade cruel, por Deus do céu Dá meu papel, arrec e pleu Rasgando o véu É hora de acordar, vamos que falta pouco Minha caneta evita a faca no pescoço Acorda aí e põe o fone no ouvido, Joe E na sequência o estampido, meu acrônimo Esse é o rap com meu nome envolvido E o flow vem quebrando e deletando os homônimos Mano, eu trato meus demônios, sigo como anônimo Respiro a liberdade e não procuro com sinônimos Eu sou livre pra rimar, livre pra cantar e livre pra militar Sem dependência química é lírica, então Sem descendência artística é mística, irmão Sem dependência acústica é rústica e o som Atravessa a rua, a lua e é do bom É sem barão, mas o apoio dessas ruas Recuando na cabeça, não importando o que aconteça Sempre é nosso clarão, Joe A liberdade é um estado de espírito E eu fiz minha adesão, então Eu rimo livremente, contente, presta atenção Eu empurro firmemente pra frente, segue a missão É cultura, é união, é postura, é ambição É a cura pra nação, é bichura, revolução É duas da matina, não é bomba de Hiroshima Estourando o quarteirão com a nossa rima Não adianta se bem dizer que nada vai mudar Espaço geral quer, mas tem que levantar e conquistar Sem essa de meio termo O que abastece a favela é o tráfico e não o governo A base é uma barreira, o dízimo é a carreira Eu posso ficar mais fino quando passa pelo fundo da peneira Vendo os irmãos na beira do abismo Caminhando na fé, eu vou lutar por isso Fichando o calabouço, com a caneta eu crio esboço Só vai me entender quando tirar o irmão lá do fundo do poço Sempre dá humildade sem pagar de rei A rua é uma lição e te ensina mais do que um monge Sem sei, já viajei, mas agora eu me encontrei Caí, levantei, tentei correr e tropecei Versos infinitos, amigos na caminhada Alguma briga e muita risada A amizade é uma dádiva que é consagrado Os goi na ostentação e nós mudando a vida de criança viciada Eu amo você! Eu amo você! Tchau!